Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, vamos de notícias do Atlético, mas antes se inscreva e deixe seu like. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, revelou que o clube mineiro tem a maior dívida entre os clubes no país. De acordo com Coelho, a ajuda financeira da família Menem, mecenas do clube, que permitiu contratações milionárias, é essencial. Sem isso, o Galo estaria hoje na Série B, e em situação muito pior, do que a de rivais como Vasco e Cruzeiro. A família Menem, juntamente com o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, estão salvando o Atlético. O Atlético está com uma dívida que é a maior dívida do futebol brasileiro. Se não fossem os Menem colocarem dinheiro no Atlético, o clube já estaria na segunda divisão, e em uma situação muito pior que a de outros grandes clubes, que hoje tem as piores situações financeiras, disse o presidente. Sérgio Coelho afirmou que a família Menem vai cobrir possíveis prejuízos que a equipe com negociações de atletas, além dos empréstimos terem sido feitos sem juros, correção monetária e com longo prazo para pagamento. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Um abraço.